Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um Estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura. Mapeando esse país, sinalizando esse país, mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para os Estados Gerais da Cultura. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto